Olá, santos e pecadores Eu sou santo Ah, eu sou santo também Não O que é esse? Dória e me? Não, essa é outra É outra, é que tudo é muito parecido O vídeo de hoje é uma ódio aos arrependidos O problema é que às vezes as pessoas se arrependem tarde demais Eu preciso dizer, pra quem pergunta aí se eu me arrependi de ter feito aquele leite condensado E acredite, duas pessoas perguntaram Não, o leite condensado cozido estava muito bom Ela queimou o rosto, sei que tá chegando aqui Metade da lata caiu na minha cara Metade da lata me consolou Dória e meia menor, vambora Mãe, foi ela e eu tenho prova Tô eu com a minha irmã quando era pequena O que aconteceu? Que? Peraí, 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 peraí Volta Ela foi jogar pra ele uma bola de bilhar com uma bola de futebol E quebrou a privada Caramba, que menina forte Esse era o objetivo, parabéns, porque é difícil É, mas se eu tenho uma mesa de bilhar em casa Quem perde uma mesa de bilhar Você não vai sofrer por conta de um vaso quebrado Tipo assim, você abrir, provavelmente tem um cômodo na casa dessa menina Com vários vasos de estoque Porque a pessoa tem uma mesa de bilhar em casa Você tem uma mesa de bilhar em casa? Eu não tenho uma mesa de bilhar em casa Outro dia eu vi um cara, não é zoeira Que colecionava a tampinha da caixa da privada Pra quê? Eu não entendo porquê Só que o cara tinha de várias eras Aquilo não é padrão? Não é padrão Eu não sei se a padronização chegou mais cedo Mas até um tempo atrás Tinha o costume de colocar o ano de fabricação desses trecos Então o cara tem uns assim, de 1.900 e Guaraná de rolha O cara coleciona tampa de privada É, cada um faz o que quer com seu dinheiro, né? Aqui temos um gato arrependido Gatos não se arrependem Gatos não se arrependem Eles não erram Missão impossível gato O gato vai beber água O gato bebe água corrente Ele não gosta de água parada Ele está ali O que ele está tentando? Oh, força no cor Vai pra Olimpíada Que isso, gato alímpico Nota 10 Que isso, véi É um gato mico É um gato aranha Gato aranha Gato aranha Dá pra fazer um filme disso aí? Dá pra fazer um filme O bicho, para de filmar Onde mais, cara Ai, que fofura Olha lá, ele segura tudo na vida É, só eu fazendo play É, o gato é um bicho muito bonitinho, né? É, muito bonitinho O gato não erra Nem pra desligar O cara está filmando Nem pra lá ajudar o gato Ele não estava errando Ele estava dando uma lição para a humanidade Exatamente É, de perseverança Reflita, Max Nem todos os heróis Problema Como abrir a porta Solução Coloque o leite Na beirada Não, ela é pequena demais Solução 2 Coloca o leite no chão Solução 3 Coloque o café no chão Solução 4 Coloque o café e o leite no chão Solução 5 Seja o herói e vai em frente Solução 5 Eu faria isso também Não posso reclamar Vai queimar todo ele, não vai? A impressão foi muito boa Quem colocaria no chão? Seja sincero Você faria a mesma coisa Não faria? Você faria a mesma coisa Você faria a mesma coisa Você me gritaria pra abrir a porta Eu já... Eu tive uma assessora quando era pequena Eu fiz milkshake Aí eu fiquei todo feliz com o meu milkshake Saí com um jarro de milkshake Aí eu precisava abrir a porta Eu fiz dois Tipo assim Deu um negócio E deu pra encher dois Assim Eu coloquei os dois no chão Pra abrir a porta E abri a porta Nisso que eu virei pra trás E o cachorro Tá bebendo treco Eu joguei fora Esforce mais sua memória Como é que você esforça a memória? Tem que lembrar das coisas Meu Deus Ela esqueceu da bebida dela O homem tá equilibrado, né? Ela esqueceu da bebida dela Vai cair nela? Ah, vai Vai cair nela Eu já vi acontecendo lá em casa É essa de esquecer a coisa em cima do carro É, cara da sua mãe Esquecer copo Esquecer copo Não, mas uma vez Ela esqueceu a chave de casa Tava separada da chave do carro Ela colocou a chave de casa Em cima do carro E saiu Só que como que ela achou? Ela virou uma curva A chave caiu Não é zoeira Pra dentro do carro Pela janela Minha mãe tá virando De repente a chave Perdendo o salário Ele tá batendo com o martelo No vidro Que vidro? Batendo aqui, ó Eu não senti o prazer completo Você bate até dar a frequência certinha Pra rachar o vidro inteiro Tem que ser craque Pra fazer isso, Brasil Não, tem que ser Estúpido Bom, agora é só esfregar Bem, agora Quem não sabe ler aqui É que bem tá errado, né? Bom é uma melhor Bom, agora é só esfregar O que que ele tá fazendo? Ah 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 Ah, não, é só isso Ah, é menos grave Não, é só secar Só vai dar um trabalho violento Porque ele jogou no carpete Mas beleza Se ele andasse aqui mais um metro Ele conseguia jogar ainda no azulejo, né? Que ia ser bem mais fácil É, mas quando o cérebro não funciona O corpo padece A vergonha será eterna Bateu a bola Bateu Ele vai pegar Ele vai pegar Ele vai pegar Alguém pegou a bola O que que aconteceu? Ele roubou o ponto do time dele O que que aconteceu? Ele não podia ter pego O outro tinha que correr Pegar a bola E é do time dele mesmo Entendeu? Mandaram ele sair O que que é isso? O moleque cobrou a cabeça Vai ver Era um título muito importante Eu realmente quero a explicação Completa da situação Você não tá satisfeito com a minha? Não Ah, correu Enquanto o outro chega na base Esse daí ia pegar a bola Tá vendo? Ele ia pegar a bola Aí o cara roubou a bola Aí na hora que rouba a bola É como se tivesse perdido a bola E aí o cara marca o ponto Aí o cara pode correr todas as bases Porque a bola tá foda do jogo Eu não sei se contou Porque você tem que jogar pra frente Dessa linha aqui Eu acho que sem jogar no Google Giants Guy Catchball O que que é isso aqui? Ah, vamos entender agora Eu tô feliz Ele é do Giants mesmo Ele é fã do Giants E o Giants foi o time que bateu a bola Você quer mostrar Pra pessoa que tá saindo com você A sua date Um momento bom Então você leva ela Pro jogo de beisebol Você gasta um pouco mais Nos assentos Pra ficar na primeira fileira Pra impressionar ela Você até traz sua luva Pra talvez salvar a vida dela Na direção da bola É, se tiver uma bola Falha na direção dela E aí no piscar de olhos Acontece o desastre Acontece o desastre O fã viu a oportunidade De agarrar a bola Que veio na direção dele Mas, sem saber A bola que ele pegou Foi justa Tava no jogo A bola tava no jogo Tava no jogo A bola tava valendo E ele interferiu claramente Na jogada da partida Então Fãs de beisebol se lembrem Não peguem uma bola Que tá valendo no jogo É interferência E você vai ser mandado Pra casa antes Ele foi expulso Do estádio, cara Então o que aconteceu Foi o seguinte Não foi ele ter pego De qual time Não interessa qual time Ele pegou Você não pode Num jogo de beisebol Interferir com uma jogada Que tá valendo Se você interferir Com uma jogada Que tá valendo igual aquela Eles te mandam mais cedo Pra casa Eles te expulsam do estádio E você vai passar vergonha De alguém virar pra você Levanta E vai embora Ansiedade trazendo derrotas Bateu a bola Não Não, não, não Nossa Ele foi Tardinho O que que ele foi fazer O que que ele foi fazer Eu não sei Agora conta como dois toques O que que ele foi fazer Eu não faço a menor ideia Acho que ele foi jogar o taco Tem alguma coisa De jogar a taco no golfe Eu não sei Oh, cara Que dó Não tenho dó Aposto que os jovens Não se arrependem O jovem demora um pouquinho Pra pegar no tranco E entender o que tá acontecendo Que que é isso Meu Deus O que que eles tão fazendo São um monte de barbada Olha lá Usando barbada E o Tô Tava fazendo um negócio ali Com combustível Não, não Ele pegou o treco de soprar E o outro de combustível ali É combustível mesmo? É combustível Por que que ele fez isso? Aí pega fogo Nossa, cara Coitado Não, não é coitadão Desculpa Prendeu e saiu barato Gente Por que que eles fizeram isso? Porque eles tão Crepinho mal gramado Fica aí Não faz aí Não brinca, gente Nhammy, nhammy Alcohol gel Ele vai comer alcohol gel Ele vai comer alcohol gel Ele vai comer Ele achou que era água Ele achou que era água O negócio de sanitar O álcool gel tem cheiro É Mas agora tá desinfetado Não, se for seguir a orientação do Trump Né Atenção ao corte Tá, o homem na Ai, que dó Comida Que dó Tadinho Não, gente Bota prata na mesa Corta Não sabe comer até hoje na mesa Isso é meio óbvio O que vai acontecer, né Pelo amor de Deus, gente Você tem cinco anos Seis Não, não Eu não vou culpar esse cara Porque eu já vi isso É daqueles restaurantes Que eles colocam um sofazinho Pra você sentar E o sofá fica muito longe da mesa E não dá pra você arrastar a mesa Aí você tem que sentar Ou todo torto Ou com um prato na beirada Não faz culpa dele Sempre que eu vou no restaurante desse Eu sento na cadeira Nessa testemunha Porque eu sei que isso acontece Sempre quando tem sofazinho O sofazinho não tá Numa distância decente da mesa Pra você comer direito Fica aí minha reclamação Tá bom As dancinhas de Fortnite Cobram o seu preço Literalmente cobram o preço Antes de perder o seu telefoninho Ah, isso daí é a justiça laranja Não é? Não, ele tá fazendo várias Várias Misturadas Ele chutou o celular Para longe Era um pupo Rir de dança do Fortnite Mas não deu tempo Espero que ele não jogue Com o celular Senão ele não vai poder Aprender as danças novas Foi muito certeira Cara Ele Tô tudo na pupo Cara Muito bom Mas é isso gente Tem que movimentar a indústria Tem que movimentar Cortou antes de cair Então sem danos Tentando tocar o palhaço Assustador Pise aqui É pra você pisar na frente Não faz isso com a criança A mãe tá filmando A mãe tá filmando Coitado Isso é pra vida Isso é pra vida Você nasce o traumatizado Com o palhaço Acaba de nascer Não, a gente já mostrou aqui Como é que se move A indústria do celular E aqui a indústria da análise Não é mesmo O mercado É assim que funciona Não acho que houve arrependimento Pois o americano É desprendido Dos bens materiais Realmente As coisas que a gente vê O americano fazendo Travou na cara Do cara do office Olhando pra ela A cara da televisão A cara da televisão O que ela tava tentando fazer Jogou Ia dar ruim de todo jeito Ia dar ruim de todo jeito É triste Eu não queria terminar Com essa nota triste De luto pela televisão Mas chegou o momento De terminar Então a gente termina É, eu queria agradecer A todo mundo que agradeceu E pra quem não agradeceu Eu agradeço também Eu agradeço por você Obrigado E aí eu agradeço a mim Por ter agradecido por você Porque no começo Eu já tava agradecendo A todo mundo que agradeceu Fica por aqui Tem dois outros vídeos na tela A gente vê você agora Em outro vídeo Deixa o like Tchau